Vamos acompanhar o que foi debatido, o que foi falado lá no programa Jogo Aberto, apresentada pela Renata Fanta, ali também estava o Denilson Show, e eles falaram sobre o jogaço que aconteceu nesta última quarta-feira internacional, um Flamengo também, um, e será que a Renata Fanta falou realmente o que aconteceu na partida? Será que ela foi coerente ou foi clubista? Puxou sardinha para o internacional dela, porque eu vi alguns torcedores do internacional elogiando muito, tanto o internacional como o Flamengo, até porque as duas equipes fizeram uma partidaça, deram espetáculo dentro de campo, foi muito bom a partida, embora acabou 1x1, mas as duas equipes tiveram um desempenho incrível, e o 1x1 ali foi, enfim, uma das duas equipes poderia ter vencido este jogo. O que foi que a Renata Fanta junto com o Denilson Show falaram? E vou trazer também Neto, lá dos donos da bola, o mesmo também falou sobre esta partidaça internacional, um, Flamengo também, um. Mas antes, pessoal, vamos só chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo inscrito em inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, então vamos lá, créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês é lá do programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fanta. Ainda não conferi o que ela falou, vamos conferir, reagir juntos. Então vamos ver o que foi que a Renata Fanta junto com o Denilson Show falaram sobre este Internacional 1, Flamengo também 1. Será que ela foi coerente? Ou será que ela foi clubista? Vamos acompanhar então o que foi que ela falou, vamos lá. A melhor coisa desse jogo, o golaço do Ener Valencia, jogada bem trabalhada, o Inter realmente está entrosado, está mostrando futebol de qualidade, o Flamengo na primeira etapa foi para cima, criou as melhores chances, só que fisicamente morreu, entre aspas, no segundo tempo, sentiu o peso da faixa. Só o Flamengo que morreu fisicamente no segundo tempo? Ih, já começou mal, hein? E o Inter se aproveitou e no segundo tempo, aí sim, praticou melhor o seu futebol, com as alterações, foi para cima, acreditou... Vamos continuar a assistir, vamos ver, até onde vai. Agora, foi justo pelo que as duas equipes apresentaram, esse 1x1, porém tem lances polêmicos, mas primeiro vamos falar da partida. O recorte dos dois tempos, esse primeiro tempo que o Flamengo até o Inter começa bem, com quase um minuto de jogo já saiu o primeiro gol ali, mudaria completamente a postura do Flamengo, eu acho que as jogadas do Flamengo foram muito mais por erro técnico na construção do Internacional do que o próprio mérito do Flamengo, mas enfim, o Flamengo foi se sentindo mais confortável no primeiro tempo, o segundo tempo já foi diferente, o Roger deve ter dado uma bronca no vestiário. É inacreditável isso, né? Porque nessa fase do Internacional, acho que foi o... Não que tenha sido também o primeiro tempo horrível do Internacional, mas abaixo... Mas deu chances para o Atterçã. Mais abaixo do que o Internacional vinha apresentando nos últimos jogos, então achei que foi horrível o primeiro tempo, agora o segundo tempo foi o Internacional que a gente já está acostumado nessas últimas partidas, então esse resultado de 1x1 para mim foi justo. É, e dá para ver que o Flamengo já evoluiu com o Felipe Luiz, é pouco tempo de trabalho, e para quem pensava que o Mengão só se preocuparia com a decisão da Copa do Brasil, não, 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 não é? Não deu chance para o Colorado de pegar a própria posição do Flamengo. Agora, lances polêmicos, Vamos começar, então, pelo pênalti marcado para o Flamengo, cometido pelo Thiago Maia. Para. Zero. Tem. Tem polêmica aí, filho, tem, para. Segue, segue. O Thiago Maia vem fazendo, ele fez pênalti contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, e agora esse pênalti contra o Flamengo tem que dar uma seguradinha ao volante dentro da área, tem que se cuidar, você sabe disso, não é? É. Para não cometer pênalti que tem virado uma constância. Agora, esse lance, eu discordo veementemente de você, para mim tem lance polêmico sim, e esse do Gerson no Wesley, essa cotovelada, se fosse em qualquer outro lugar do campo, era no mínimo para um cartão amarelo até ter uma expulsão. Então, isso aconteceu na área, e a arbitragem ignorou esse lance. Você acha polêmico esse lance aí? Mas muito polêmico. Para mim é pênalti, polêmica nenhuma, porque é pênalti. Você acha polêmico isso aí? Pênalti. Pênalti assim, pênalti escancarado, claro, líquido, e me revolta. É, aparecendo, né? Porque o Davi Lacerda, ele estava usando um critério de deixar o jogo correr, foi ótimo, lá e cá. O florado, o clubismo dela, né? Faltinha, falta, não tem faltinha, ou é falta ou não é falta. Ele não marcou, fez esse critério, mas para mim ele se equivocou. A gente vai cair naquela discussão do critério, né? A gente vem falando muito nessa temporada. Mas não tem critério, falta ou não é falta? Existe meia falta, falta mais ou menos, é falta ou não é falta? Tem critério sim. A gente discute muito dos critérios da arbitragem aqui. Um árbitro apita umas coisas, outros árbitros não apitam outras coisas. Se fosse, se fosse, se fosse uma coisa constante, coerente e obedecendo a regra. Falta dentro da área, pênalti. Aí eu concordo com você. Isso não tem critério, isso aí é regra. Deveria ser assim, deveria ser assim, mas não é assim. A gente discutiu recentemente aí o pênalti do Pikachu. Agora, o lance é muito parecido com esse que aconteceu com o Varela, que é o próximo lance. Uns árbitros dariam, outros não. É, ontem eu já vi várias pessoas opinando que sim, outros que não. Enfim, mas é um lance que pega no cotovelo dele, não é? Muita gente fala que ele estava recolhendo esse braço, que se fosse no outro braço, era o pênalti claro. Esse eu até acho... Aí não tem, filho. Aí não foi pênalti, pelo amor de Deus. Depois do Gerson que você estava falando do pênalti e tudo mais, com o cara com o braço grudado no corpo. Fora da área tem dado o cartão amarelo, porque os árbitros nesse tipo de lance, fora da área, tem dado o cartão amarelo. O vermelho, dependendo. A gente já viu várias pessoas saírem nos últimos 20 jogos. Que, na minha opinião, não seria o caso, né? Porque ele não faz o gatilho e tudo mais. Mas fora da área, realmente, aí nesse caso, você tem razão que ele provavelmente teria dado o amarelo. Se ele desse cartão amarelo, é porque foi uma falta ou uma agressão. Então, isso aí seria pênalti, né? Agora, o jogo... Esse daí não, né, o que a gente estava falando. É esse do Varela, né? É esse do Varela, né? Não sei o que foi. Aí não tem falêmica, Fê. O que tem sido marcado foi marcado aquele do Pikachu, né? Contra o Fortaleza e no jogo do Palmeiras. Mas essa bola se bate no braço direito. Se bate... Isso que eu ia falar agora. Se bate no outro braço, era pênalti. É o braço que está recolhido. Se está no braço direito, aí... Aí sim, é pênalti, exatamente. Esse é o peixe que discutiu à vontade. É interpretativo, enfim. Agora, vamos falar do Botafogo na decisão da Obertura. Enfim, enfim. Cara, é aquilo, né, gente? É... A Renata Fan, infelizmente, em vários comentários dela aí, ela foi muito clubista, né? Muito clubista demais. Ela já começou dizendo que o Flamengo, no segundo tempo, morreu, né? Cansou. Aí o Inter foi pra cima. Cara, as duas equipes, no segundo tempo, estavam cansadas. Mas nenhuma das duas desistiu da partida. O Flamengo teve oportunidades, no segundo tempo, de matar o jogo. E o Internacional teve a oportunidade, antes de empatar, né? De deixar tudo igual. Mas aconteceu um empate no finalzinho, aliás, 40, 43 minutos do segundo tempo. Sabe? O Flamengo ainda teve, no finalzinho, uma oportunidade com o Matheus Gonçalves. Se ele toca ali pro... 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 Pro Michael, cara. Ia ter uma grande oportunidade de fazer 2x1. Já tava 1x1 a partida. Tivemos um gol, porra, velho. Perdido pelo Alcaraz. Um gol feito. Feito, perdido pelo Alcaraz. Então, cara, é assim. Aí a Renata falando, vem com esse negócio. Ah, foi pênalti do Gérsia. Porque... Cara, pelo amor de Deus, cara. Elogia o que foi a partida, as duas equipes. Que é melhor. Ficar puxando o sardinho. Quando as duas equipes se entregam. Não tem essa. As duas equipes se entregaram. Parabéns, ó. Palmas. Palmas pra Internacional. Palmas pra Flamengo, cara. Eu vi meio clubismo aí do lado da Renata Fan. Então, tipo... Tipo, primeiro o pênalti. Que foi marcado pro Flamengo. Não teve polêmica. Pra que mostrar? Querem criar polêmica em algo que não tem polêmica. Então, eu acho desnecessário uma situação dessa. E quem foi que falou desta partida? Eu também ainda não vi, né? Essa declaração do Neto. Foi o mesmo, né? Que falou sobre este jogo. Esse empate. Tudo igual entre Internacional e Flamengo. Vamos ver, então, o que o Neto falou. Será que ele foi clubista também, cara? Ou ele foi coerente? Vamos acompanhar. Vamos ver o que foi que o craque Neto falou sobre este Internacional 1. Flamengo também 1. Vamos lá. Coisa incrível. O jogo do Internacional contra a equipe do Flamengo. Jogão de bola. Pra mim, um dos melhores jogos que teve no Campeonato Brasileiro. Isso, cara. Por que a Renata Fan não começou assim, cara? Elogiando as duas equipes. Foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. É o Neto que tá falando isso. E a Renata Fan, com dificuldade de assumir isso, vem com o clubismo. A narração incrível do Gustavo Villani, que tá arrebentando o microfone da Sport TV. Um golaço, golaço, golaço do Internacional. No finalzinho do jogo, aos 42, empate. O empate é ruim em termos de título, mas o Internacional continua invicto. Parabéns ao Internacional. O Flamengo fez uma partidaça, ganhando de 1x0 até o finalzinho. Um belo jogo, um grande jogo entre o Inter e a equipe do Flamengo. Coisa incrível. Pronto, cara. Foi um belo jogo. Deram espetáculo. Cada um foi pra cima. Cada um foi agredir o seu adversário. Teve essa trocação do início ao fim. Não foi à toa que os jogadores do Internacional, quando o juiz apitou o final, cara, se jogaram no chão esgotado. A mesma coisa com os jogadores do Flamengo. Ali, exemplo do Gerson. Até muita gente pensava que ele tava com uma contusão, mas não houve contusão nenhuma. Graças a Deus, não teve contusão. Até porque temos um jogo muito importante agora, neste domingo, contra a equipe do Atlético Mineiro. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que vai ser no Maracanã, neste domingo, a partir das 16 horas. Então, ainda bem que o Gerson não se machucou, nenhum outro jogador se machucou nesta partida. Mas eles chegaram ali, tiveram um esgotamento, tanto do Flamengo, tanto do Internacional. Então, cara, foi um jogaço, eu trouxe aqui pra vocês até o próprio Baldasso, que é muito Internacional, o cara é muito torcedor do Internacional, mas admitiu que o Flamengo fez uma grande partida, o Internacional fez uma grande partida. E quem ganhou nisso tudo foi quem ama futebol, quem gosta de um futebol muito bem jogado. Eu gostaria muito que o meu Flamengo tivesse ganhado, cara. Muito, muito. A gente ainda levou ali, segurou o Internacional até os 42, 43 do segundo tempo, mas, infelizmente, é aquilo, o futebol, ele pune, pune. E quando o Alcarazes errou aquele gol na cara, irmão, eu falei, nossa, velho, vamos se ferrar. Vamos se ferrar, o Inter vai empatar, cara. Vai empatar porque o futebol pune, irmão. Pune mesmo, e foi dito e certo. Aquilo quem não faz, leva. E o Flamengo, só no primeiro tempo, teve várias, várias oportunidades, mas várias oportunidades, muitas oportunidades de fazer mais gols. E não fez, né? Só fez o gol de pênalti ali com o Alcarazes. Mas, enfim, que domingo o Flamengo entre mais focado ainda, que jogue um bolão e venha fazer o resultado em casa para que a gente vá tranquilo para o segundo jogo em Minas Gerais, né? Porque não tem esse negócio também de tranquilo, mas que faça um ótimo resultado no Maracanã, né? 3x0, 4x0, por seria espetacular. Espetacular, mas final é final, vamos com calma. Vamos com os pés no chão, mas eu acredito muito, muito, muito nesse título do Flamengo na Copa do Brasil. E vocês, acreditam? Estão acreditando? Então curte aí. Se você acredita mesmo, deixa aí o like de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.